Não há legitimidade no pedido de impedimento feito por Eduardo Cunha. É o que afirma o professor de Direito e ex-conselheiro nacional do Ministério Público, Luiz Moreira Gomes Jr. Confira a entrevista feita pelo repórter Ney Pereira. Professor, existe legitimidade no pedido de impedimento acolhido por Eduardo Cunha? Não, do ponto de vista, tanto do ponto de vista criminal quanto do ponto de vista constitucional, não há legitimidade. A questão da legitimidade é algo muito importante e deve pautar todo esse processo. Em primeiro lugar, a pergunta que se deve fazer é, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, tem credibilidade, tem idoneidade para mover um processo de impeachment do mandato presidencial? A resposta é não. Eduardo Cunha não tem credibilidade para se tornar protagonista do impedimento da presidência da República, porque ele responde por várias acusações, ele é acusado por diversos crimes no Supremo Tribunal Federal. Esta semana, o Congresso Nacional aprovou o PLC 5 de 2015, pelo qual ele, esse PLC, transforma em legais as chamadas pedaladas. A pedalada de 2015, portanto, ela está autorizada pelo Congresso Nacional. Então, na opinião do senhor, os argumentos das manobras fiscais para pedir o impedimento da presidenta Dilma não vale mais? Não tem nenhum sentido. Ainda que se discutisse, se atribuísse a assim chamadas pedaladas, veja bem por que é que é o termo pedalada. O termo existe, foi criado para designar a ausência de autorização legislativa para a prática contábil, para determinada prática contábil. E essa prática contábil, por não ter previsão legal, ela foi constituída, foi tida como, aspas, pedalada. Na medida em que se aprovou uma legislação, essa pedalada passa a ser uma medida legal. Fora as pedaladas, haveria outro argumento para justificar o pedido de impedimento? O fundamento utilizado pelo presidente da Câmara é esse, ou seja, não há nenhum fundamento, salvo uma tentativa de constituir um golpe parlamentar.